Hoje teve encontro épico entre o senador Marcos Duval e o ministro da Justiça Flávio Dino. Essa semana, Marcos Duval soltou uma bomba com um monte de acusações contra Flávio Dino, quando ainda era governador lá do Maranhão. E tem um delegado que está preso, que segundo o Marcos Duval, Dino o perseguiu e fez com que ele fosse denunciado. Pessoal, isso aí é muito sério e muito grave. Mas eu quero atualizar você hoje, 9 de 5 de 2023, simplesmente às 22 horas e 57 minutos, aonde o Marcos Duval, na comissão hoje do Senado, Comissão de Segurança Pública, enquadrou Flávio Dino, afirmando que Flávio Dino tinha ciência, atos do dia 8 de 1, e que Lula também já sabia. E ele diz a seguinte expressão, o senhor coloca a questão de que o presidente tinha ciência dos atos em uma entrevista, e eu, segundo o Marcos Duval, dizendo, eu, certo, já falava isso já no dia 9 de janeiro. Aqui não é a CPMI dos atos golpistas. Eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que vou apresentar na CPMI. E eu quero que o ministro seja consequentemente afastado e, se possível, até preso, como foi o ministro Anderson Torre, que nem no Brasil estava, afirmou Duval. E, como vocês conhecem, essa comissão de hoje é diferente da CPMI, porque Marcos Duval faz a pergunta e só aguarda a resposta e não tem direito à réplica. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Dino, como sempre, liso e bom de oratória e dá resposta. E eu vou te mostrar agora. Não precisa o senhor ir na porta do Ministério da Justiça, fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da sua... Eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América afirmou o ministro da Justiça em referência à série de filmes sobre super-heróis. E aí, Dino provocou riso dos presentes na audiência pública. É, pessoal, vamos ver até onde esse sorriso e essa ironia de Flávio Dino